Depois de termos aqui o Mundo, a notícia, vou passar para o doutor a meio-dia sobre saúde e depois teremos a Daniela, que está aqui com o correio do ouvinte, hoje vai conversar com os nossos amigos do ouvinte da Kinectal. Mas para já vamos para as principais notícias, esta hora. Bom dia, boa noite, estudo de Rolto, professor da América, na cidade de Washington. Na técnica de ouvir, ele não há tentação de um necessário deste dia, que está o paralisado. Vamos conversar na trepidão, vamos ver o que é que é que está vivendo, que está o paralisado.